Como é que a senhora vê o novo Código Processo Civil? Eu enfatizaria um ponto forte, que é o aperfeiçoamento do princípio do contraditório e da ampla defesa. Que não é só a bilateralidade de audiência, não. É muito mais. É evitar a surpresa, a proteção contra a surpresa processual. Vai nos dar um pouco de trabalho, não há dúvidas, mas mesmo questões que devam ser apreciadas de ofício, deverão ser já um breve contraditório. Inclusive na admissibilidade de recurso. Priorização do mérito. Aprofundamento desse contraditório. E ainda no início nós vamos ter alguma restrição, mas a máxima de que devemos ter uma jurisprudência lógica, estável e coerente. O rumo então de uma maior estabilização da jurisprudência, que vai permitir que se celebre o princípio da isonomia. Que pessoas na mesma situação jurídica, com destinos diferentes a seus pleitos, não vão entender por que a luz da Constituição cidadã que proclama a igualdade, por que que um conseguiu e o outro não, só porque a composição lá do julgamento foi diferente. Em algum momento deverá ser estabilizada a jurisprudência. Então essas grandes linhas mestras, certo? E principalmente a priorização, a conciliação. Então todo mundo quer his day in the court. O seu dia no tribunal. Mas tudo bem, chega no tribunal e em seguida vamos tentar a conciliação. Eu me lembro que uma vez chegou uma demanda lá na vara em que eu estava, e logo em seguida chegou a advogada, com a qual eu sempre me encontrava quando promovia a defesa dos desvalidos, a doutora Erilda Balduino. Então ela tinha certa liberdade comigo, chegou, marca audiência, doutora. Eu disse, pelo amor de Deus, eu estou aqui com a petição inicial. Doutora, marca audiência. Esse povo só quer conversa. Marca audiência. Falei, santo Deus. E eu tinha ficado com a juíza, então juíza Nancy, que já priorizava bastante a tentativa de conciliação. Em 92 isso. Em 92. Nancy foi pioneira. Marcavamos conciliações. Conseguimos 85% de êxito. Então com aquele espírito todo, falei, está numa coisa? Designo audiência. Ninguém vai entender nada, mas designo audiência para conciliação. Está bom assim, doutora? Isso. No dia, na hora, a corrigedoria me chama. Eu disse, a corrigedoria chamando, já sabe, saímos correndo, né? O que será que tem? Então fui correndo. Doutora, esperem aí, então. A parte tinha vindo. Aí vim atender o corrigedor. Acho que até, se não me engano, o desembargador Irajá. Assim que cheguei, não era uma implantação de um novo sistema. E estava querendo saber. O vara piloto. Isso podia começar. Era outra coisa. Não era nada de problema, não. Meia hora depois, então, volto para a vara já com a questão encaminhada. Chego lá, está a doutora na porta. Já fizemos o acordo. Ele só queria estar numa sala do judiciário, certo? E prescindiu até da figura da juíza. Bastou mesmo a presença dos dois advogados. Isso mostra que realmente é uma tentativa válida. É uma das soluções possíveis. Porque estamos com 100 milhões de processos. Meu tempo do Conselho Nacional de Justiça, justiça em números, cada duas vezes eu participei da apresentação. Cada vez a vontade de chorar era maior. Porque a gente dá vazão a 5 milhões, fazendo um esforço hercúleo, que sabemos, já no limite da meta estabelecida. E sobe o número do acervo. O crédito subiu de 90 para 95, 95 para 100, só isso. Ou seja, por mais que corramos atrás, não conseguimos dar vazão. Entra mais do que sai. Essa que é a verdade. Então, nós temos que buscar alternativas de UCPC, priorizando a audiência inaugurada, conciliatória. Então, é uma das possíveis respostas a esse acervo que temos com a alta litigiosidade do povo brasileiro. Então, quem sabe, comece uma mudança de mentalidade. Então, nesse contexto agora, passadas as restrições iniciais, os problemas que ainda vamos enfrentar, espero que o Legislativo esteja receptivo para algumas correções pontuais que se farão necessárias. Mas, seja bem-vindo, vamos enfrentar, certo? Quem sabe, se temos um instrumental melhor para a problemática do judiciário.